Música 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 Sabão mel usado, sem soda, perolado assim, eu tenho certeza que você ainda não viu. Já vem comigo, meus amores, gente do céu. Nessa receita maravilhosa, eu usei dois sabonetes. Olha isso aqui, o primeiro. Sabonete infantil de bebê. E o segundo, a caixa já está vazia, meus amores, porque a baninha já está com receita. pronta formulação incrível aqui pra vocês e já vem comigo agora corre vem comigo bora pro passo a passo já tô aqui meus amores com os nossos dois sabonetes olha isso aí a gente vai abrir aqui já tô com nossa ralinho velho de guerra aqui gente vamos lá ver os sabonetinhos vamos ralar os dois sabonetinhos né olha aí gente eu vou ralar aqui tudo e já volto com vocês pronto meus amores eu já ralei eu vou dissolver na jarra funda pra segurar mais calor olha isso vou passar pra cá tá trazendo agora um litro de água que eu coloquei pra ferver na nossa chaleira ó tá aqui gente tem que tá pulante quente viu eu vou nessa toadinha aqui tá não ficar gruminho nenhum meus amores e já volto com vocês mas é rapidinho prontinho meus amores olha isso já dissolviu não tem gruminho nenhum tem certificar que não tem nada assim que não fique gruminho nenhum dissolve totalmente a gente vai dar um choque tempo aqui com um litro de água fria ou seja água da torneira a gente vai acrescentar o primeiro detergente gente viu tô usando aqui o clê mas pode ser o que vocês tiverem vamos colocar aqui gente essa amônia que eu vou colocar vocês encontram em qualquer farmácia viu ela é de usar pelos e ajuda também remover mancha das roupas de roupas brancas e coloridas então é muita economia gente e então entrou amônia meus amores para conservar e vai entrar o bicarbonato que vai ser um clareador tá bom para ajudar a dar né mais poder de limpeza para o sabão esse bicarbonato ele é gente do mercado daqueles que vem de caixinha viu eu vou pegar aqui 100 ml de água para gente dissolver 100 ml d'água ai José d'água da torneira duas colheres de sopa viu tem aqui tem gente que compra bicarbonato para ração animal não dá certo gente tem que ser um bicarbonato do mercado ele vai dar um poder de limpeza muito grande para esse sabão e agora eu vou deixar que esfreio totalmente tá bom assim vou deixar passar uma noite esfriando e volto com vocês meus amores voltando para a nossa receita após uma noite já tá aqui maravilhoso o nosso sabão mega perfumado esse cremosão né olha esse perolado que lindo que tá e vamos aqui a barulheira na rua tá correndo frouxo olha esse gente também a cor também falar mano eu quero colorir pode pessoa pode colorir da cor que quiser né o branco remete né a limpeza o azul então a gente fica a critério né que cor que a gente pode colocar aqui gente eu acho que eu vou colocar um azul eu sou apaixonada vou ver aqui o meu corante já volto com vocês pronto meus amores vou colocar um corante da mvm digas caseiras aqui ó gente eu tô apaixonada nesse sabão nesse perfume nessa cor eu tô apaixonada em tudo maravilhoso agora as garrafas já estão prontas aqui ó e aí ó ó esse melzudo olha como que tá caindo só melzudo perolado maravilhoso pronto meus amores já coloquei nas garrafas ao passar uma água aqui porque uma água vem da jarra Pra pegar tudo, porque só tá o mel Maravilha? O perfume, vocês têm noção, né? Que é nas bordas da bacia Gente, pode lavar todo tipo de roupa, viu? Branca, colorida Tô com uma camiseta ali, que linda E é escura, né? Tem gente que fala, ah, Vânia, pode lavar roupa escura Pode lavar toda a cor que vocês quiserem Então, roupa que tiver, né? Pode pôr na máquina, no tanquinho Essas roupas aqui, né? Pra lavar na mão Tem gente que tem dúvida pela amônia Que entrou pra conservar Vai manchar minha peça? A roupa é escura? Vai sair manchada? Não vai, já vai ficar aqui, ó Então é mais uma receita Que eu espero que vocês tenham gostado Compartilha bastante Com amigos, com vizinhos, né? Pra que todo mundo economize Fazendo seu próprio sabão E no mais, meus amores, tchau Fiquem com Deus E no mais, meus amores Tchau, tchau E no mais, meus amores Tchau, tchau Tchau, tchau